E olha só que legal, Érico. Um programa do Instituto Global Atitude está capacitando jovens de baixa renda para liderar e impactar suas comunidades. É o Escola de Líderes. E tem vaga aberta aqui para Juiz de Fora. A Nayara de Paula, novamente, vai trazer informação para a gente. Quem pode participar? Nay, boa tarde para você. Novamente. Oi, Letícia. Boa tarde, novamente. Podem participar jovens de baixa renda de 18 a 29 anos que não tenham concluído o ensino superior. Mas a gente tem mais detalhes aqui. Agora, com a Rafaela Malaquias, que é articuladora territorial. Muito boa tarde, Rafaela. Explica para a gente o que eles aprendem nesse curso. Boa tarde, Nayara. O curso é um curso que visa qualificação para o jovem na inserção dele para o mercado de trabalho. Mas a gente vai além também que busca colocar esses jovens em posições de lideranças. Então, tanto ele queira ser um empreendedor ou crescer no mercado de trabalho ou virar um líder social também. A gente busca muito isso. Então, ele é ensinado a criar habilidades de comunicação, habilidades soft skill e também de auxiliar de administração, criação de projetos. Então, é para criar habilidades sociais e técnicas para a inserção dele no mercado de trabalho. E como são esses encontros e os locais? Os encontros acontecem duas vezes na semana com duração de duas horas e meia, né? E eles acontecem no Cras do Centro, que fica na Rua Alfa, ou de parte baixa, no número 450, no prédio da Secretaria de Assistência Social. E acontecem duas vezes na semana com dois horários. Temos o horário vespertino de 3 às 5h30, que acontece quarta e sexta, e o horário noturno, que acontece segunda e quarta, de 6h30 às 9h. E essa oportunidade também para estimular esses jovens, e a gente sabe que, né, por serem pessoas de baixa renda, às vezes até acreditam que não vão ter esse acesso ao mercado de trabalho, então uma maneira de capacitação, e para ali mesmo eles descobrirem habilidades? Sim, a gente busca muito também fazer com que esses jovens criam um autoconhecimento, né? Então um autoconhecimento do seu potencial e das suas habilidades, que às vezes não são conhecidas, mas que a gente busca desenvolver isso neles no curso também. Pode se inscrever. Todos os Cras de Juiz de Fora estão como polos para inscrição, então é só ir no Cras da sua região, ou vir ao Cras do Centro e fazer a inscrição também. Muito obrigada pelas informações. Letícia. Aí, oportunidade para quem quer se capacitar, né? Obrigada, Nayara.